O que tens, ó Juliana, por que estás triste a chorar? Não é nada, ó minha mãe, é Dom Jorge que vai casar. Não é nada, ó minha mãe, é Dom Jorge que vai casar. Bem te disse, ó minha filha, não quiseste acreditar Que Dom Jorge tem costume, toda moça enganar. Que Dom Jorge tem costume, toda moça enganar. Eu lhe juro, ó minha mãe, pelo Deus que nos criou, Que Dom Jorge não se casa, nem terá seu outro amor. Que Dom Jorge não se casa, nem terá seu outro amor. Juliana, ó Juliana, vai-te a porta a sentar Que não leva a minha hora, que Dom Jorge vai passar. Que não leva a minha hora, que Dom Jorge vai passar. Boa tarde Boa tarde, Juliana Boa tarde, ó Dom Jorge Boa tarde, Juliana Boa tarde, ó Dom Jorge Entre senta, Dom Jorge E vamos conversar Entre senta, ó Dom Jorge E vamos conversar É verdade, ó Dom Jorge É verdade, ó Dom Jorge Que com outra vai-te casar É verdade, Juliana, vem somente te convidar Dá licença ao Dom Jorge, eu subi no meu sobrado Dá licença ao Dom Jorge, eu subi no meu sobrado Banhar um carinho de vinho que eu tenha lhe guardado Banhar um carinho de vinho que eu tenha lhe guardado Juliana, Juliana, que é que tinha nesse vinho? Minhas vistas tão escuras, já não enxergo o caminho É veneno, ó Dom Jorge, é veneno pra te matar Você não casou comigo, ou nem com outra casará Sino da praça tá batendo Quem será que já morreu? Quem morreu foi o Dom Jorge Quem matou ele fui eu Minha filha, o que fizeste do meu peito a tanta dor? Eu matei, não me arrependo Eu matei, foi por amor Lá vem vindo o delegado Com dois soldados ao lado Lá vem vindo o delegado Com dois soldados ao lado Vem prender a Juliana Que matou o seu namorado Vem prender a Juliana Que matou o seu namorado Vem prender a Juliana